Oi, eu não sei quem é o pivete, eu não sei quem é o FP Vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Você que deve ser o FP E você é o PVT Oi, vai morrer ou vai matar? Vai matar ou vai morrer? Vem que vem, vem Bata ele, carai Seu carai O pivete protagoniza Já o FP atua Você quer descobrir quem é quem? Pergunta pra rapaziada quem que passa fome na coruja Aí você vai descobrir quem é quem Vai ver que o PVT tá lá no salgueiro tranquilão E você tá passando fome na coruja Tendo que pegar comida, cesta básica no entradão Geral tá ligado, eu faço no improvisado Mano, você passa fome, eu faço no improvisado Aprende a fazer reflexo com o pai Porque esse reflexo no seu cabelo tá escaralhado O meu já passa um tempo, mas se eu cortar o cabelo fica bravo Você sabe o que eu faço no improvisado Meu reflexo, se eu cortar o cabelo fica bravo Seu reflexo parece até um papel cagado Sabe o que eu faço no improvisado Mano, me acompanhe, eu quero que você não me ganhe Seu cabelo parece até um papel cagado E o papel que foi passando com o cabeludo da sua mãe Aquela vagabunda interesseira, vagabunda maconheira Eu vou fazendo um mano aqui sem brincadeira Eu como ela quarta-feira, como ela terça-feira Ela é vagabunda e preta 3, 2, 1 Mas você é todo fodido Meu mano, então me acompanhe Deus me livre E eu tacar a piroca no cu da sua mãe Porque ela é vagabunda Vive pedindo cesta básica na coruja Papo reto, meu mano Repare Igual o corredor do Clash Royale Nivertinha safada Ela gosta de vara Meu mano Na improvisação Escala 6 por 1 É sua mãe puta transando com 6 negão Safadinha Nunca que a xereca dela vai ser apertadinha Mas você sabe que eu chego, eu tô tranquilão Você tem mó bafão, tem mó bafão Eu tô aqui, meu mano Eu tô no ranking, tô no tanque Então pega a sua visão Então pega a sua visão Porque eu faço a minha palhinha Você fala que fica no salgueiro Você fica no Itaúca doidão de caipirinha Sabe né mano, você é mongol Você bebe caipirinha Mas fica vomitando Skol Sabe que eu tô improvisando Você vomita Skol Mas é PQ Que dá o redondo pra tu Vai tomar no olho do centro do seu cu Mano, tu sabe que agora eu falo pra tu Falo pra tu Meu mano Papo reto Vai se fuder Deus me livre o FPT A cara do PVT Yeah, yeah, yeah Rimas em três Rima Mano, eu vou além, na batalha eu mando bem Sabe que pra faca tá mito é ninguém Entenderá você tivesse a cara do PVT Se você tivesse a minha cara tu iria comer alguém Porque você não come ninguém Cê sabe que eu sou eficiente, mano eu sou inteligente Puta que pariu, você é magrinho e pretinho Você parece até com uma formiguinha crente Muito igual Eu rimo na moral Sabe que eu faço um instrumental Aqui sem brincadeira Você parece até uma formiguinha crente Mas a sua mãe é uma velha macumbeira Dinheiro sabe disso Eu faço aqui no compromisso Cê sabe que agora você tá abafando o loló E escala cês por um é sua mãe Dando passes cracudo por um bino de pó Por Construção do ano Parece até o Orochi, mano Veio eu rimando Cê sabe que eu tô improvisando te matando Por que que você tá gesticulando Daqui a pouco você tá mamando Que é isso que você quer Sabe que agora eu vou fazendo Eu sou pristaleiro Você não é nem um pobre filha da puta Paga cinco reais e faz o seu pezinho do cabelo Pelo menos pra vim pra batalha, né? Tem umas rimas que eu sei que vocês não querem curtir E vocês ficam naquela de Se entreguem, irmão Cê tá na batalha do tanque Vamo lá, hein? Faça um barulho E mão pra cima para a FP Mão pra cima e barulho para a Pivete De novo, só mão pra cima e barulho para a Pivete Mão pra cima e barulho para a FP Monstro, meu filhote Cê tá na batalha do tanque e barulho para a Pivete E a Pivete Mão pra cima e barulho para a Fivete